A gente fala de trânsito agora, isso porque uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Ortopedia mostra que os motociclistas não respeitam as leis de trânsito. Será? Vamos ver na reportagem. Um, dois, três e contando. A nossa reportagem percorreu as ruas atrás de flagrantes de irregularidades e não teve nenhuma dificuldade para encontrar. Furar o sinal vermelho, não usar o capacete, rodar na passarela de pedestres. Atitudes como essas ajudam a explicar o alto índice de acidentes envolvendo motos no país. Mais de 30 mortes são registradas diariamente. Elas ajudam a diminuir o tempo perdido no trânsito das grandes cidades. E também se tornaram uma ferramenta de trabalho importante para milhões de brasileiros. Mas a reputação da turma que circula sobre duas rodas anda em baixa. Até mesmo entre os próprios motociclistas. É o que revela uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia em todo o Brasil. Sendo três quartos da amostra condutores de motos. 73% dos entrevistados responderam que motociclistas não respeitam as leis de trânsito. E 77% acreditam que campanhas de conscientização poderiam ter um impacto positivo. Nessa empresa com mais de 400 funcionários em quatro estados do país, o respeito às leis de trânsito é uma prioridade. E aqui ele faz um treinamento no processo de integração. E nesse processo de integração a gente traz a legislação do trânsito. E ali a gente pontua alguns fatores importantes, que é estar bem equipado, respeitar as sinalizações, ter cuidado, ter atenção ali no trânsito. Essa liturgia da nossa empresa tem basicamente zerado o nosso índice de acidente. Obrigado, gente.